Quero atrair indústrias, gente. Abrir outras indústrias. Daí a oficial que estava fechada. Você sabe que ela vai abrir agora? Já está se estruturando. Você sabe quantos empregos ela dava no passado? 1.500 empregos. Vai reabrir sim. É garantido. E foi trabalho da Rosa. Se somando, apoiando. E eles estão aí em pouco tempo, até o final do ano, começando de novo a funcionar. Onde estamos neste domingo é a tão propagada porcelanate. Um dia chamada de Itagreis. Empresa que geraria, ou melhor dizendo, indústria, que iria gerar para a cidade de Mossoró centenas, milhares de empregos. A nossa juventude acordou na madrugada com a perspectiva de que amanheceria o dia empregados. Aqui o que encontramos é mais uma edição do descaso que estamos mostrando a cada filmagem na cidade de Mossoró. O distrito industrial esquecido. Aqui, a porcelanate, promessa de 20 anos, moeda de campanha, de mexer com os sonhos das nossas gerações futuras e atuais. Jovens, em 2018, saíram de casa no período da noite. E vamos mostrar nessa imagem a fila que se formou próxima à Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Naquele dia, a esperança florava nos corações dos nossos irmãos. Vamos trabalhar na porcelanate. Frustração, engano, mentira.